Olá a todos de novo, no último episódio vimos como criar tracks no Reaper. Hoje vamos explorar um bocadinho melhor a Spanning Laws, a lei da panorâmica dentro do Reaper. Bora lá? Quando há bem um Reaper pela primeira vez, e como vimos ontem, têm aqui a panorâmica. Se carregarmos no botão direito em cima do pen, vai desaparecer esta janelinha, e vocês podem escolher ou usar o default da vossa sessão, que é quando criam em Project Settings, têm aqui, ok? No meu caso eu estou a usar menos 3 com compensação de ganho. Voltando aqui, eu posso fazer isto, já vimos ontem que criar tracks é dar dois cliques, podemos fazer por track, ok? Eu nesta track posso ter uma Panning Law, e nesta track posso ter outra. Tenham atenção que isto altera bastante a forma como vocês vão misturar. É preferível manterem o vosso projeto com as pistas todas por igual, ok? A não ser que seja algo específico queiram mesmo alterar. Vamos ver, vou gerar aqui um clique neste tempo, vou aqui clique source, e vamos ouvir como é que altera a forma quando fazem panorâmica. Eu gerei este sinal, e agora vou fazer um loop, e vou, vamos ouvir, este sinal está ao centro, vai mais para a esquerda, ou para a direita, ok? Se eu alterar e meter a zeros, sem compensação, reparem que a informação que está ao meio mantém-se. Só 100% para a esquerda ou para a direita é que vão ter alteração e o volume baixa. Se eu voltar a meter por default, vejam aqui no meter, ao centro, o meu pico máximo é de menos 6, onde meto totalmente para um dos lados, é menos 3. Aqueles 3 dBs que metemos ali, são essas alterações que acontecem. Ok? É muito importante, porque altera mesmo a forma como vocês vão misturar. Existe aqui mais uma opção, que é no pan mode, ok? Portanto, se nós deixarmos isto em default, e mais uma vez é no project settings que vai acontecer, eu uso stereo balance mono pan, ok? Vai ter apenas um sliderzinho para vocês controlarem, ou para a esquerda ou para a direita, mas também podem fazer, passar por cima dessa configuração, né? Se clicarem em override, deixamos os menos 3 compensação, e temos aqui outros modos de pan. O stereo balance é o que estou a usar, e o stereo pan vai-vos aparecer aqui mais uma opção. O que é que esta opção faz? Tem a ver com a abertura do stereo. Portanto, com este switch vocês conseguem controlar se o sinal se vai manter sempre stereo, ou se querem que ele fique mais apertado em mono, ok? E vamos ouvir, completamente ao centro, normalíssimo, quando importaram. Ok? Estamos a alterar a informação do stereo. Reparem, full. E mono. É uma função muito útil, e que evita estar a instalar plugins de terceiros para fazer esta função. O Reaper já vem com ela incluída. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever, dar like e partilhar, ok? Obrigado.